Olá, sou o Francisco Trincão e este é o meu Top 4. Bom, de porteiro eu vou dizer Vitor Bahia, porque ele é português e jogou em Barcelona e ganhou tudo. Depois da defesa eu vou dizer Puyol, porque ele é um ícone das defesas. Bom, depois do meio eu vou dizer Xavi, que ele ganhou tudo e jogou no Barça também. E, por último, como torcedor eu vou dizer Ronaldinho por sua magia, por sua energia e felicidade ao jogar futebol, que eu gosto muito. Barça!